Ponto, vai lá, vai. Tá gravando mesmo? Tá gravando, tá ok, tá ok. Deixa eu reiterar o que eu falei no intervalo aqui. Citei o Professor Roxo, o canal dele com o Hitemband. Na primeira edição do livro, há 10 anos atrás eu acompanhava ele. Caralho, minha honra estar aqui na sua presença hoje, puta merda. Eu era dos caras que ficava acompanhando. Taleb não lançou o Skin on the Game antes de lançar o livro. Ele botava o capítulo pra galera dar sugestão. Caralho, era quem lá no médium respondia e tal. Lia, ficava esperando ele publicar. É isso. Então, o colateral pode ser volátil. Se for possível, gerar sintéticos dele, não é isso? Que esses sintéticos... A volatilidade do Bitcoin em Bitcoin é zero, não é isso? Em Bitcoin é? É zero. A volatilidade... Você quer ser estável em real? Você quer ser estável em dólar? A questão do juro negativo cria nas pessoas uma... Só existe pessoas ainda que estão sendo destruídas financeiramente a 20%, 30% ao ano em real. Porque eles acreditam que tem alguma rentabilidade em real. Você vai buscar estabilidade em real, é destruição, porra. Estabilidade em merda, perdendo um valor 20% ao ano? É isso. O lastro do BTC. Tem vários... Inclusive, se você pesquisar aí, tem um artigo excelente. Qual o lastro do BTC, inclusive do professor Fernando Uric, que ele bota seis definições de lastro e um lastro do BTC para cada uma dessas definições. O valor do... O valor de utilidade do BTC, o seu valor industrial, é a possibilidade de enviar riqueza por qualquer meio de comunicação. Isso tem algum valor? Se tem custo, não tem valor, não é isso? Tem custo levar ouro para cima e para baixo? Você consegue tirar ouro do país? Então, isso tem valor, não é isso? E, além desse, a segunda utilidade do BTC é você ser imune a controle de capitais, expropriações e diluição. Isso tem valor? Porra, para o Taleb talvez não tenha que ele tenha acesso a produtos financeiros picas. Mas para o cara que vive na Venezuela, para o cara que está sendo perseguido politicamente, tem valor para caralho, não é isso? É se não dá para abrir uma offshore, né? Pois é. Teve um comentário do professor Roxo de que a questão é que... Como é? O que está escrito aqui? Tá, porra, até eu não entendi o que eu escrevi aqui. Também faço isso. A solução é... Ah, aqui. A solução seria diversificação. Seria ter uma carteira diversificada. A questão é que como não existe investimento em juros negativos, você vai diversificar entre bosta e merda. Você vai pegar um pouco de mídia, um pouco de vômito para comer, porra. Tipo assim, não é para comer nada disso, né? Não existe mais investimento no legacy. Então, o Bitcoin não é uma questão financeira. Além do seu imperativo moral, é uma solução de engenharia. Você não vai botar metade do seu carro com um pneu de um material, metade do outro. Você vai pegar melhor solução de engenharia e aplicar, não é isso? É. Ele também mencionou o Brent Johnson. Tipo assim, o milkshake theory. Porra, concorda integralmente. Agora, ele diz assim que no final, no final da história, o dólar, o dólar engoliria a porra toda. Inclusive o dílima de trífio impede que os Estados Unidos tenham de Deus estradecente. Sim. Porra, eu fui recentemente nos Estados Unidos, pijar dinheiro pra caralho. Como é que você vai conseguir suportar alguma coisa se o mundo inteiro quer botar dinheiro ali? Você supervaloriza a porra da moeda, não é isso ou não? É o dílima de trífio. Você é obrigado a ter déficit. Porra, não tem como. Não tem como. É tanto dinheiro entrando ali que você não tem como competir com porra nenhuma, né? É isso. Agora, eu concordo com a ideia do milkshake theory e tudo. Inclusive, ele disse que o dólar vai ser a última moeda a morrer, Fiat. Concordo. Tem dois cenários. Então, o Bitcoin vai morrer, porque se todos vão morrer, só vai sobrar o dólar. A moeda Fiat vai morrer. Já houveram moedas Fiat centenas de vezes na história da humanidade e todas morreram. Não houve moeda Fiat em Roma, em vários experimentos, o cara morreu. É isso. Não, espera ele terminar. Eu acredito que em 2033, se os Estados Unidos fizer a mesma coisa que fez em 33 com ouro, com o Bitcoin, desapropriar os Bitcoins com história corporativa, que agora tá quase igual ao market cap do ouro que eles têm e do Bitcoin com história corporativa, que eles teriam se desapropriar sem a galera. Se eles fizerem isso, eles vão dar um boom de quatro vezes do patrimônio em relação à dívida e vai produzir uma geração ou duas de riqueza de manutenção dos Estados Unidos. Mas tem outra alternativa. Se os BRICS ou qualquer outro país de relevância, qualquer outra associação contra os Estados Unidos, gerar dólares sintéticos, hipercolateralizados em Bitcoin, o dólar também vai ser a última moeda do mundo, mas não o dólar do FED, o dólar criado por eles. Se, por exemplo, a China, a Índia ou o Brasil fizeram uma associação que eles fazem a reserva deles em Bitcoin e negociam entre si em dólar que é gerado a partir de dívida desse Bitcoin. Vai aumentar ou diminuir a oferta do dólar, do dólar do FED despencada, a oferta desse explodir. A idade média foi meio assim. É isso. O dólar do FED vai acabar e esse aí vai explodir, vai destruir o valor do dólar e quem vai se apropriar dessa riqueza é quem acumulou Bitcoin. Eu vejo esses dois cenários. Ou o BRICS ou os Estados Unidos vão utilizar, inclusive não sou eu que digo, tem o Jason Loret, que é o pós-doutor lá, o pessoal da Força Espacial Americana do MIT, que escreveu uma tese sobre isso, chama, como é que chama? Soft Walk, se tiver alguma dúvida. Pronto, só falta os últimos dois. E em relação a essa proposta da Taleb Coin, é que o trabalho do Taleb tem três premissas. Ele afirma que o Bitcoin inevitavelmente tem um risco de ruína por ano e qualquer coisa que tem um risco de ruína, mesmo por menor que seja, uma hora vai quebrar. E como o Bitcoin em algum momento vai valer zero, o valor presente dele é zero porque não tem fluxo de caixa. Mas o mesmo se diz ao ouro e todas as coisas do mundo. Fisicamente se comprova que todas as coisas do mundo tem fim. Todas as coisas do mundo físicas vão ter um fim um dia. Tudo está na Bíblia, não é isso? Se qualquer coisa do mundo vai ter um final da história e vai valer zero, então qualquer coisa do mundo vale zero. Essa argumentação não é válida, não é isso? Uma coisa que vai valer infinitamente, antes de você morrer, pra você continuar sendo valioso, porque você não vai viver eternamente, não é isso? É isso. Essa argumentação dizia, ah, se ele não tem fluxo de caixa e se algum dia tem algum... Em resumo, o artigo dizendo que o Bitcoin vale zero. Em resumo mesmo, porque teve dois artigos. Teve o primeiro, que ele falou da volatilidade e tal, e foi refutado, aí ele veio com esse segundo artigo. O primeiro era Bitcoin Volatility... Como é? Era... Bubble. É isso. Bitcoin Curses and Fragility. E o segundo era Bitcoin Curses and Fragility Review, não é isso? Que era botando mais argumentos, não é? A tese principal dele era essa. Coisas que tem fluxo de caixa, você avalia pelo fluxo de caixa. Coisas que não tem fluxo de caixa, você avalia pelo valor final dele. E o final dele histórico seria o eternamente. Se o Bitcoin tem algum risco de quebrar, e ele vai quebrar inevitavelmente, se ele tem um risco mínimo repetidamente, até o infinito ele quebraria. Mas se o infinito for depois do seu tempo de vida, não interessa, não é isso? E tudo vai quebrar, dependendo do cenário que você colocar, não é isso? É isso. E no final, o Taleb argumenta exatamente isso que o professor Rocha argumentou aqui. Que o ideal era que uma moeda fosse criada, uma stablecoin, fosse uma cesta de produtos e serviços que mantivesse o padrão de vida das pessoas. A questão é exatamente essa. Uma cesta que mantém o padrão de vida das pessoas. Legitima a senhoriagem. A senhoriagem é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda, tomando todos os ganhos tecnológicos de escala da humanidade. Se nossos avós aceitassem isso, nós viveríamos em casa sem energia elétrica, não é isso? O certo é que se não pagou mais a inflação real, é o aumento da base monetária, não pagou, não pagou mais do que a base monetária, não é investimento. Você está perdendo dinheiro, sendo empobrecido, não é isso? A minha mensagem principal é essa. Se vocês quiserem... Ótimo, bem apresentado. Vai lá, a bola está com você, Rocha. Não, é uma alegria estar aqui podendo conversar com o Renato, ele é um dos caras mais inteligentes do Brasil. Acho que é uma oportunidade minha e dele. Minha honra, professor. Temos uma conversa desse nível. Então, assim, eu vim aqui primeiro para reforçar algo que nós três já sabemos, que a sociedade está na beira de um colapso civilizatório. A gente não tem mais capacidade de postergar a recompensa, o ser humano médio tem uma preferência temporal de um hamster, as pessoas não conseguem ficar um minuto de olho fechado, nós perdemos o nosso rei, entendeu? A família. Então, a gente está indo para o buraco. E um dos motivos, um dos vícios da sociedade é querer gastar o dinheiro que não ganhou ainda, é o endividamento. Então, a sociedade está... 300% do PIB é a dívida global hoje. Então, os 35 trilhões do Tesouro Americano nem é tanto assim, porque é 110% do PIB. Então, um japonês médio que não tem mais filho, não tem mais neto, deve 300 e tantos por cento do PIB. Então, em algum momento, isso vai quebrar. Se vai ser o dólar que vai enxugar a liquidez do mundo todo, se vai ter um ataque alienígena, tal, nós não sabemos. Nós sabemos que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é parte da solução. Então, viemos aqui para discutir isso. O que eu vim também explicar e propor é que o Bitcoin não pode ser uma solução sozinha e definitiva, no sentido de que ele possui propriedades matemáticas, estatísticas da sua natureza. Não é algo que vai mudar, que vai mexer, que fazem com que ele tenha uma característica turbulenta, que é o que o Renato falou, dele ter uma tendência muito grande à volatilidade. Então, assim, a discussão sobre se o Bitcoin hoje vale zero ou não, ela não está nem aberta, porque o Bitcoin não vale zero. O Bitcoin vale hoje 60 mil dólares, 59 e tanto. As coisas valem o que as pessoas pagam por ela. Mas isso não é valor intrínseco, isso é valor extrínseco. Então, isso são propriedades que as pessoas atribuem a ele, inclusive psicologicamente no sentido que esse preço foi dado através de oferta e demanda. Defina aí o valor intrínseco. O valor intrínseco é quando você liquida alguma coisa, qual é o valor residual que sobra. Então, por exemplo, num contrato de derivativos em que eu dou o direito de você comprar alguma coisa de mim por R$30,00 e essa coisa está R$35,00 hoje, esse contrato tem 5 de valor intrínseco. No mínimo, esse contrato tem que valorar 5, porque a diferença entre o preço de mercado hoje, que é R$35,00 e o preço de exercício, que é R$30,00. Se eu pegar uma empresa que tem 500 milhões de dólares em caixa e eu liquidar essa empresa, sobra 500 milhões de dólares para a gente rachar entre a gente. O Bitcoin, ele é extraordinário, ele tem essas 5 características que fazem com que ele realmente seja especial e seja parte da solução do futuro. Eu acho que essa tecnologia é extraordinária, maravilhosa e nós vamos usá-la. Mas você defende que ele não tem valor intrínseco. Mas o Bitcoin, particularmente, ele tem toda a tecnologia, só que ele não tem nada dentro. Ele é tipo o Kinder Ovo sem o brinquedinho dentro. Ele não tem um ativo, um valor, um dividendo, um título público. Então, assim, eu não lia a solução do Taleb e o Taleb Coin. Eu não tive tempo, eu levaria algum tempo para pesquisar e... Foi o que o senhor disse? Que se tivesse uma moeda, foi exatamente o que o senhor disse, que se tivesse uma moeda, que não fosse apenas a base monetária, mas você perdesse só o aumento do PIB, foi uma cesta que você mantivesse só o padrão de vida. Agora, quais são as críticas do Taleb e do Bitcoin? A solução para os investimentos está na página 283 do livro do Nassim Taleb, que é o Skuft, em que ele explica a solução para os investimentos, é a maximização da entropia através da utilização do teorema dos dois fundos separados. Então, você tem que ter no portfólio um ativo que sobe quando a taxa de juros cai, e cai quando a taxa de juros sobe. São ativos de risco, são ativos de valor. O Bitcoin, inclusive. Quando a taxa de juros cai, tem muita liquidez no sistema, o Bitcoin tende a se valorizar. Ele é um ativo de risco. Quando a taxa de juros sobe, falta dinheiro no sistema, esse tipo de ativo, como ações de bolsa, tendem a se desvalorizar. E o Bitcoin também se desvalorizaria. Também. E nós vimos isso acontecer nesses cenários. Então, e se ele, só um parênteses, ele já está, ele está totalmente institucionalizado, então. Porque se ele está flutuando de acordo com as regras de mercado, ele não tem nada de especial. Mas todas as coisas do mundo flutuam em regras de mercado. Então, o portfólio ideal, ele poderia ter Bitcoins dentro. Ele não poderia... Então, a minha discussão com o Renato hoje é duas perguntas. A primeira pergunta é, quanto cabe numa carteira de investimento, quanto de Bitcoin cabe numa carteira de investimento, para que eu tenha segurança, não em Bitcoins, mas em uma moeda média. E o segundo é, quais seria, então, uma carteira ideal, considerando essa primeira pergunta. Então, assim, uma carteira ideal, ela tem essa característica, que é o barbel. Então, você tem um cara muito arriscado de um lado, que varia bastante, e do outro lado, você tem um cara que é reserva de valor. Que quando o juro sobe, ele valoriza, ele ganha mais. Tipo, é um CDI, tipo, é um pós-fixado. Via de regra, também de curto prazo, que tem a liquidez. Então, se você puder separar o teu portfólio nessas duas naturezas de ativo, não é só o ativo A de um lado, ativo B do outro. Eu posso ter um book de ativos arriscados de um lado, e do outro lado, um book de ativos pós-fixados. E aí, eu vou fazer o balanceamento, o rebalanceamento de portfólio entre os dois. Quando o juro subir muito, a minha carteira de ações ou de risco, que eu estou evitando o Bitcoin, vai diminuir. A minha carteira de pós-fixado vai valorizar, pelo menos, o valor relativo. Então, eu vou vender o ativo seguro e vou comprar o ativo arriscado. Quando a bolsa subir mais, tiver muita liquidez, muito otimismo, uma bolha, todo mundo achando que tudo vai dar certo, a carteira de risco vai sobressair, vai valorizar muito, e eu vou descascar. Vou vender um pouco do que ele aumentou e colocar do outro lado. Obviamente, o Renato não concorda com isso, porque ele é maximalista. É porque é o seguinte, a moralidade das sociedades, a moralidade da pessoa não, mas a moralidade em agregado, ela depende das motivações. Até as bactérias seguem motivações. Quando você coloca um certo número de motivações em uma sociedade, vale a pena ser vagabundo. O cara que não for vagabundo, ele não vai conseguir comida e tal, ou a maioria vai virar vagabundo, ou quem não virar vagabundo vai ser extinto. As pessoas seguem motivações, bactérias seguem motivações. A regra da economia é a mesma regra da natureza, a seleção natural. Você faz o que você quiser, se você quiser pular pela janela aqui, você tem o direito legal de pular pela janela, não tem? Só que você vai deixar de exercer qualquer outro direito cinco minutos depois. Você vai deixar de existir, não é isso ou não? Você tem direito de pular pela janela, você tem a possibilidade da liberdade? O direito e a liberdade, não é isso? Só que depois você vai perder qualquer liberdade de direito, fazer qualquer outra coisa cinco minutos depois, não é isso? Não é? Pois é. A questão é a seguinte, em um mundo em que existe livre mercado, existe investimento, não existe investimento em regime de juros negativos. Quem determina o juros hoje é o livre mercado, é o tabelamento de uma massa criminosa e ditadura. Bom, mas você acredita em juros negativos? Você acha que os juros são negativos mesmo? Eu acredito, eu li o trabalho do Renato, e a discussão é exatamente essa. De fato, o aumento da base monetária nos últimos anos, principalmente por conta de 2020, que nós tivemos aí uma tragédia, quer dizer, a gente é aquela família que já estava devendo tudo e ficou doente, sabe? O pai de família ficou doente. Então, a gente se ferrou na pandemia. Então, o aumento da base monetária foi absurdo. Então, o governo está diluindo as nossas riquezas, isso é fato. Tudo que está acontecendo é fato. E o problema moral que traz, quando eu explico que a gente não tem mais capacidade de postergar recompensa, isso é um problema moral, isso é o pecado que está latente na sociedade. Mas nós vamos ter que mudar a moralidade da sociedade e tomar o governo. Não tem outro jeito, porque se a gente for ficar esperando o Mad Max para depois agir, para depois que acabar tudo a gente começar de novo, como se fosse a revolta de atras, eu acho que é pouco proativo no sentido de que a gente poderia estar mudando opiniões. Já estamos, aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, mudando opiniões. O que a gente precisa é uma saída, uma alternativa, uma tangente. Como é que a gente pode tangenciar esse risco do Estado nos escravizar mais do que ele já está fazendo? Então, eu acho que a alternativa seria a gente ter uma rede própria de computador, a gente ter um exército privado, tudo ser privado, o Estado, a educação ser privada, a saúde vai ter que ser privada, o direito vai ter que ser privado, a justiça vai ter que ser privada. Então, a pessoa vai ter que ter um nível moral muito elevado, excessivamente elevado, porque a gente não vai poder ficar fiscalizando cada uma das pessoas. Não, mas é que é que está o problema, porque o problema do mundo é o problema moral, não é econômico. E problemas de imoralidade vão gerar crises econômicas de uma forma muito complexa. Mas você adotar uma moeda inferior, você destrói a moral daquela sociedade, isso é amplamente documentado. A preferência temporal... Você fica incentivando o cara a pegar dinheiro para o Estado. Exatamente, quem não tem preferência temporal, não tem reputação, não tem casamento, não tem religião, é amplamente comprovado que quando a pessoa utiliza como moeda uma coisa que não é uma reserva de valor... Isso é verdade, mas esse não é o único fator de depredação. Não é o único fator, mas é o principal em nossa sociedade desde 1971. Se alguém tiver alguma dúvida, bate na internet ali, What the fuck happened in 1971, o que aconteceu em 1971, ele demonstra... Nossa, essas curvas vão antecipar completamente. É isso, porque o Estado descobriu que ele se lembra do mundo. A sociedade ocidental, quando adotou o ouro como moeda, passou a ter um percentual maior de poupança, subiu o valor moral e quando vieram as fiat, se destruiu a moral. Inclusive as pessoas que adotarem, as pessoas e governos que adotarem o Bitcoin, tendem inclusive a ter um padrão moral superior a quem adotava o ouro, pelo mesmo motivo, a capacidade superior de reservar a riqueza, a capacidade superior de ganhar valor em relação aos bens e serviços, tende a provocar uma diferença maior de preferência temporal. A salvação individual ou coletiva, professor? A gente vai tomar governo? A gente governa a si mesmo. Você achar que governa a sua mulher e seus filhos, aí já é um negócio que é parcial, né? A gente só governa a si mesmo. A única coisa que você tem responsabilidade total, é o que você mesmo está fazendo. A gente vai tomar governo desse país essa década? Se a gente ficar esperando pegar o governo desse país daqui pra lá, a gente já perdeu tudo, pô. A gente vai ficar em real esperando alguém comprar na ação? Rapaz, a única coisa que eu controlo é a mim mesmo. E olhe lá, não é isso ou não? E olhe lá. A questão pra mim é exatamente essa. A moral. Eu não vou financiar aborto. Eu não vou financiar tribunal feminista. Não vou financiar castração de criança. Quem tem ações, quem tem título de governo, quem tem saldo positivo e real, é comparsa desse governo, não é isso? Você concorda com isso, Roxo? Quem tem ação é parceiro? Eu não concordo. Eu não concordo. É financiador voluntário. Eu não me sinto financiando. Eu me sinto um combatente, entendeu? Dando dinheiro aí? Eu tento pagar o mínimo de imposto possível. É, eu sou coagido a pagar o imposto. Se eu não pudesse, se eu não precisasse, eu não pagaria. Mas, de qualquer maneira, eu não sinto essa culpa, entendeu? O Deus está financiando. De qualquer maneira... E, de fato, não existe uma relação lógica entre uma coisa e outra. Não existe? Não. Você dá dinheiro... Você comprar tesouro direto, você não financia a Dilma. Porque eu sou coagido, então eu não tenho uma culpa moral. Você é coagido a comprar tesouro direto? Não, eu sou coagido a pagar impostos. Eu falei impostos voluntários. O imposto de você pagar para comer, não. Agora, investimento não é voluntário. Você não tem a liberdade de investir onde você quiser no mundo? Inclusive, fora da formalidade? Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Porque, tipo, você é obrigado a comer e tem fatos geradores que você não é obrigado. Se ninguém é obrigado a abrir conta na Bolsa para perder dinheiro e ainda colaborar com o governo, com um negócio desse. O cara quer pagar o dinheiro. Mas o problema é que o Bitcoin, como ele já foi institucionalizado, já tem taxa em cima dele apurada pelo governo. Então, vai entrar na mesma loja que você falou. Tem taxas. No Brasil, inclusive, tem uma faixa de isenção de R$35 mil por mês por semestre. Você não paga nada. Agora, além disso... Mas isso é para a Bolsa também. Isso aí serve para ações. Não, é de R$20. É de R$20. Não, mas da Bolsa também tem a faixa de isenção. Mas a Bolsa, na hora que você compra a ação, você já está financiando a ditadura porque você está bolsando dinheiro em uma empresa que paga diariamente imposto. Você comprou ouro, Bitcoin, guardou em sua casa e não vendeu? Você não está colaborando em nada. Você pode diferir para no dia que tiver um governo decente, você pagar, não é isso? Agora, esse governo agora, quem tem ações, está pagando diariamente, aumentando o poder e a riqueza desse governo. Quem tem tesouro direto agora, nesse instante, está aumentando o poder e a riqueza desse governo. A única oposição real... O voto na urna, a chance de mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena. A única oposição real é tirar dinheiro e poder desse governo. A única maneira não violenta de fazer isso é desinvestimento. Tem, inclusive, demonstrado no Public Choice Theory, quando existe, quando o voto na urna não vale nada, os únicos votos que valem alguma coisa é com os pés e com armas. Com armas não me chamem, senão vamos tomar o poder, eu estou fora, não é isso ou não? Eu também estou fora. Eu não sei com o pé, não é isso ou não?